Pema e água para a seca, com o mundo empatia, ela licoteca Pema e água para você, com o mundo empatia, ela licoteca Pega Pema e água para a seca, com o mundo empatia, ela licoteca Pema e água para a seca, com o mundo empatia, ela licoteca Pema e água para a seca, com o mundo empatia, ela licoteca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.